Olá, meu nome é Diogo Moreira, sou Auditor Fiscal da Receita Federal e coach no Estratégia Concursos. Eu tô aqui hoje pra falar sobre como estudar pra prova do TRF1, cargo de Técnico Administrativo. Algumas dicas aqui vão servir, inclusive, pra outros cargos, e nesse vídeo eu vou dar uma geral sobre o concurso, mas a análise das matérias vai ser focada nessa prova de técnico. Já adianto uma das melhores oportunidades do ano em termos de provas de tribunais e até mesmo provas de uma forma geral. São poucas matérias específicas de tribunal, nada muito específico que não vai servir pra outras provas, então, assim, a chance é grande de que você já vinha estudando pra essa prova, de que você já vinha se preparando com essas matérias. Então, é uma oportunidade imperdível. Primeira coisa, a prova dia 26 de novembro. A gente tem aí dois meses e meio, um pouquinho mais que isso, desde o lançamento do edital, e é um tempo muito bom pra quem já vinha se preparando desde antes do edital ser lançado, já de olho nessa prova ou de olho em outras provas. É uma excelente oportunidade também, porque no último concurso, o cargo de técnico teve mais de 1.200 nomeados. Vale a pena demais. É fazer pelo menos os mínimos e seguir pro abraço. E uma das melhores coisas também, as localidades são diversas capitais do país pra onde esses 1.200 foram nomeados. Dentre elas, vou citar todas as capitais aqui rapidamente. Belo Horizonte, Belém, Boa Vista, Brasília, Cuiabá, Goiânia, Macapá, Manaus, Palmas, Porto Velho, Rio Branco, Salvador, São Luís e Teresina. Muita capital, muito lugar bom e uma quantidade enorme de vagas. Essa é realmente uma excelente oportunidade. Beleza, Diogo, mas como lidar com essa prova então? Bom, a gente vai ter uma prova aí do CESP, naquele esquema de uma errada, anula, uma certa, né? Cada ponto, cada questão que você acerta, você ganha um ponto. Cada questão que você erra, você perde um ponto. Infelizmente, é assim que o jogo é. Quem conhece o CESP já tá acostumado, quem não, precisa treinar muito questões dessa banca, porque é uma metodologia completamente diferente. Aquela múltipla escolha é um estilo diferente ao normal. O CESP, com esse lance de certo e errado, merece uma atenção, merece treino, merece prática. Por exemplo, às vezes, se você não tem a menor ideia da resposta, é melhor você deixar em branco do que você chutar de qualquer forma, porque errar questões toma pontos de você. Eu abordo isso em outros vídeos do meu canal, vale a pena dar uma olhada aí nas técnicas de estudo. Falando dessa prova especificamente, na prova de conhecimentos gerais, a gente tem português, tem ética, tem regimento interno, tem direito das pessoas com deficiência e tem raciocínio analítico e raciocínio lógico. O que tem que ser dado a ênfase aí? Ética você pode deixar pro final se der tempo, mas português do CESP é que é uma atenção muito especial. Regimento interno é a única matéria específica mesmo aí de tribunal, desse caso específico, e merece sua atenção, com certeza vai ter uma quantidade grande de questões pra essa matéria. E a matemática, né, o raciocínio lógico e raciocínio analítico, essa parte de exatas, você tem que conseguir fazer bem também, provavelmente vai ser um número elevado de questões. O que que a gente tem? Cinco matérias e cinquenta questões. Então, se eu tivesse que chutar, eu diria que quase vinte dessas questões vão ser de português, mas significa que você tem muitas questões ainda a serem divididas entre regimento interno, raciocínio analítico, raciocínio lógico, direito das pessoas com deficiência e ética. Ou seja, não dá pra deixar nada de lado, não dá pra deixar nenhuma dessas matérias de lado, infelizmente. Então, faça um bom planejamento, divida bem a sua carga horária e não deixe de lado nenhuma das matérias. Mesmo a ética, a ética é a menorzinha, vai ser a menos importante e é a mais fácil. Mas, se der tempo, você tem que estudá-la também. Vamos então a prova de conhecimentos específicos. São seis direitos, seis direitos clássicos das provas de tribunais. Direito administrativo, direito constitucional, civil, processual civil, penal, processual penal, clássico, 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 nenhuma novidade aí. Alguns deles são cobrados mais em algumas provas, outros mais em outras provas. Nenhum deles está muito grande. Eu diria que desses aí, o que está com o edital mais pesado é o direito constitucional, o edital mais carregado, todos os outros estão com um tamanho absolutamente igual. Então, é dividir a carga horária. Se você tem um conhecimento parecido em todas elas, você tem que dividir a sua carga horária de modo parecido para todas essas seis matérias. Se você já tem um conhecimento maior em algumas, como constitucional e administrativo, faça revisões, foque naquilo que você não aprendeu ainda até hoje. E na reta final, ali, faltando pelo menos um mês para a prova, é resolução de questões CESP. É se dedicar integralmente a resolver questões de prova. Se você tem que correr atrás do prejuízo com algum direito, se você nunca leu processo civil, nunca leu processo penal, alguma coisa assim, comece e ataque essas matérias que você desconhece desde agora, dê uma carga horária maior para elas, para chegar ao fim. Chegando ao fim, aquele velho processo de revisão, reveja todas as suas marcações, pegue e chame a atenção para aqueles pontos que você não entendeu direito, para as decorebas e para aquilo que é mais difícil, para aquilo que você costuma errar nos exercícios. Tem que ter uma postura ativa com relação à prova. Você tem que atacar os pontos em que você tem dificuldade. Não basta, ah, errei, vou ler aqui, ah, li o comentário, entendi e vou seguir adiante. Dessa forma, existe uma chance muito grande de você errar novamente essa questão e pior, na hora da prova. Então, postura ativa. O que eu estou errando? Por que eu estou errando? Tem que se dedicar dessa forma. Divisão da carga horária, como eu falei, matérias que você já domina, carga horária reduzida, revisão e resolução de questões. Matéria que você não domina. Aumenta a carga horária, especialmente nesse começo. Termina de ler essa teoria, lê a matéria e depois parte para as revisões. Se der tempo, se não der, vai direto para a resolução de questões. CESP, como eu falei, é muito sui generis. É uma banca muito diferente e essa cobrança de certo e errado requer prática. Faça simulados na reta final. Pegue um dia, faça 120 questões, já que a gente tem 50 do conhecimento gerais e 70 de conhecimentos específicos. Então, faça simulados, marque ali o seu tempo de prova, quanto tempo você vai ter. São 3 horas e meia para o cargo de técnico, se eu não me engano. Então, esteja pronto para a prova. Não se deixe pegar em nenhuma situação dessa de ser pego de surpresa. Simule, faça de conta que chegou aquele dia. Beleza? Conhecimentos específicos é isso. Todas as matérias com tamanho parecido e eu acredito que todas vão ter um peso parecido. Esses direitos costumam ter um peso muito parecido. O direito administrativo é o menorzinho deles, mas aqueles 4 lá, civil, processual, civil, penal, processual, penal, provavelmente vão ter um número igual de questões. Como são 70 questões divididas por 6 matérias, você vai ter ali entre 11 e 12 questões por matéria em média. Não dá para negligenciar nenhuma delas. Beleza? É isso aí. Aproveite e veja outros vídeos no meu canal com técnicas de estudo, especificamente sobre outros temas. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, por favor. Deixe um comentário. Se ficou alguma dúvida, se alguma coisa não foi abordada aqui, eu respondo a vocês na parte dos comentários. É isso. Muito obrigado e até a próxima.